Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira do Redestesia.net e hoje eu estou falando aqui com o Leandro Kavlach, que é amigo pessoal meu, vice-presidente da Abrad. E nós vamos fazer, na verdade, aqui meio que um bate-papo, né? Estamos aqui, uma lua cheia linda aqui em casa. Resolvemos conversar aqui um pouquinho e gravar. Eu queria algumas informações aqui do Leandro. Falei, ah, vou gravar e passar para o pessoal, né? Então, por favor, Leandro, cumprimente aí os nossos internautas. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao vídeo. Meu nome é Leandro Kavlach, sou radiestesista, radionicista e trabalho na área de geobiologia também. Estou tendo a oportunidade de estar aqui com o Sérgio para a gente fazer esse bate-papo de hoje. Então, Leandro, eu estava vendo que desde o Congresso passado, né? Que no Congresso passado veio o Juan Carlos para falar sobre geobiologia, 5G e tudo mais. Isso é meio que vocês aí que grudaram numa amizade aí, tá? E vocês estabeleceram um tipo de parceria, né? Entre vocês. Sim. Então, eu gosto muito de pesquisa, né? E quando o Juan veio para cá, para o Congresso de Radestesia da BRAD, né? Da Associação Brasileira de Radestesia e Radionic, ele acabou ficando para fazer pesquisas. E eu acabei me integrando com ele, assim, e a gente ficou fazendo pesquisas aí na área de 5G, alta frequência, baixa frequência. Vocês fizeram um monte de vídeo ali na Avenida Paulista e tudo, né? Sim, sim. Mas o que você acha do trabalho do Juan, assim? Ajudou bastante o seu trabalho? Sim. Contribuiu? Sim. Então, hoje eu tenho uma visão diferente dentro do âmbito da geobiologia que eu não tinha antes. Porque eu comecei a ver o método que ele trabalha é o método europeu, né? Qual que é a diferença? A diferença... Para o pessoal entender. A diferença é o que acaba acontecendo. Hoje, aqui no Brasil, o pessoal usa muito equipamentos mesmo, que eram aqueles equipamentos como dual-holding, né? A forquilha. Então, tudo bem, a gente continua utilizando esse tipo de equipamento para a gente trabalhar dentro da área de pontos telúricos. Mas a diferença que a gente encontra muito na Europa é que, assim, o tempo passa, a modernidade vai... Antigamente, outrora, se você catar na década de 70, 80, você não tinha torres de telefonia móvel para tudo quanto é canto. Hoje você tem milhares de torres, cidades. Então, você tem uma radiação artificial gigantesca. A gente está submerso no mar de radiações, tanto de alta frequência, né? Quanto de baixa frequência. Ou seja, eu estou conversando com você aqui agora, a gente tem centenas de ondas passando aqui. Desde ondas de rádio, até ondas de celulares. E o que acaba acontecendo? Hoje o pessoal usa muito equipamentos específicos para captar essas ondas. Aqui no Brasil, a gente não conhece isso. E te surpreendeu as medições? Me surpreendeu muito. O Juan, ele fez as medições lá na Paulista, lá na Liberdade e tudo, né? E como é que é aquela região ali da Liberdade? Então, nossa. Ele se surpreendeu muito na Avenida Paulista, né? Ah, sim. Porque é o que acaba acontecendo. O Juan é uma pessoa que tem pesquisas em vários pontos da Europa, né? Principalmente na Espanha. Ele é uma pessoa que tem parcerias também no México. Ele também fez várias pesquisas no México. E quando chegou aqui no Brasil, ele se deparou com a Avenida Paulista. Segundo ele, foi um dos lugares onde teve o maior índice de radiação. Qualquer local lá na Avenida Paulista é 2,1 micro-wattes por metro quadrado. É, aquela história, né? A Avenida Paulista, não sei hoje, né? Porque tudo vai mudando. Mas até uns anos atrás, era a maior concentração de antenas emissoras do mundo, né? A Avenida Paulista chegou a ter esse título. Esse desonroso título, no caso. Ah, caramba, é bacana. Bacana que você está se desenvolvendo aí bem, né? Que as avaliações estão indo bem, certo? Fico bastante feliz. Então, nós estamos na batalha. Em cima dos cursos, né? E procurando também aprofundar o conhecimento cada vez mais aí na área de radiestesia, radiônica. E justamente de como oferecer produtos melhores, né? E na área do mercado, Sérgio? O que você teria para falar para mim dentro do mercado da radiestesia hoje no Brasil? Olha, eu acho que o mercado da radiestesia hoje, ele vive um momento, assim, fantástico, tá? Eu vejo pela minha experiência, quando eu comecei a atender com radiestesia, era um problema, porque eu brinco de cada 10 pessoas que eu falava que eu era radiestesista, 11 eu tinha que explicar o que era radiestesia. Então, já era o primeiro problema, né? Tanto é que os meus primeiros clientes que conheciam radiestesia e que se interessavam em me procurar, a maioria deles conhecia radiestesia fora do Brasil. Tinham morado fora do Brasil, tinham passado um tempo, e quando eu vim, então eles já sabiam o que eram. Ou eram pessoas de um nível cultural muito grande, muito bem informadas, tudo, né? A radiestesia, ela não estava, assim, nas massas. Você não tinha... Eu brinco que, na época, eu acho que eu devia ser o único pobre radiestesista. Na sério. Porque quando eu frequentava os círculos de radiestesia, tudo, você via que era um pessoal que tinha um nível cultural maior, tinha um nível de informação maior. Por isso que eles conheciam radiestesia. E eu acho que hoje a coisa se expandiu mais, tem muito mais gente conhecendo radiestesia. Acho bacana, cada vez mais pessoas conseguem trabalhar com radiestesia. Você tem também um fato a comemorar, que eu acho que não só cada vez mais pessoas trabalham com radiestesia, como cada vez mais pessoas conseguem trabalhar em áreas diferentes da radiestesia. Sim, sim. Porque nos últimos 20 anos, praticamente, quem atendia com radiestesia, mais de 90% era terapeuta, e o restante procurava água, tá? E hoje não. Então, você tem pessoas aí se dedicando à radiestesia na área empresarial, você tem pessoas se dedicando somente a questões mais emocionais, outros lidando com questões abstratas, limpeza de ambientes, você tem o pessoal da terapia, isso daí está se estruturando muito bem, tá? A gente vê com uma certa preocupação, claro, dentro desse mercado, né? Porque aumentam também uma série de promessas e a oferta de produtos que, não raro, não condizem muito com essas promessas, cara. Mas eu acho bacana, né? Você vê uma coisa fantástica, assim, que eu vejo que aconteceu. Eu tenho alguns clientes, pessoas, por exemplo, que compraram uma máquina radiônica simples, alguns anos atrás, porque, ah, eu só quero usar para trabalhar sobre mim mesmo, sobre minha família e tudo mais. E essas pessoas acabaram descobrindo uma carreira mesmo na radiestesia, uma área de atuação. Então, eu conheço casos, assim, de pessoas que cuidavam, assim, dos filhos. Hoje em dia tem três máquinas em casa trabalhando a todo vapor. E não é um caso único, cara. Tem vídeo lá no meu site, né, de uma experiência dessa, tem outros alunos hoje, e isso é fantástico. Então, eu acho que o mercado da radiestesia, ele tem tudo para crescer. Ele só tem aquele problema que é... O crescimento tem que ser saudável. Sim, sim. Que acaba misturando um monte de coisa. A gente vê muito isso dentro da radiestesia. Não em si a técnica, não que a gente queira falar a respeito de outra técnica, que seja espiritual, qualquer tipo de coisa. Mas não desvirtuar, assim, o princípio da radiestesia. Se a pessoa quer usar a técnica dentro de qualquer outra virtude, terapêutica ou magística, que seja. Mas radiestesia, radiestesia. Eu vejo por esse lado. Eu trabalho mais na área da saúde, eu tenho visto uma diferença de uma década para cá. Anteriormente, o pessoal falava muito só em radiestesia. Hoje, o pessoal já fala muito sobre radionica, máquinas. Sim. Você tinha uma das maiores autoridades hoje em radionica aqui no Brasil, né? Realmente tem crescido o mercado de radionica, né? É, o mercado de radionica, ele tem se expandido, né? Bastante. Muito por conta aí de uma divulgação maior e as pessoas também estão um pouco mais... Uma coisa fantástica que eu acho da radiestesia, assim, que tem, que explica um pouco isso, é que, por exemplo, há 10 anos atrás, cara, a gente tinha dificuldade, às vezes, para fazer a pessoa entender a necessidade de ter um pêndulo comprado. Muita gente ainda batia na tecla, que não, não precisa de uma instrumentação adequada. Eu amarro lá uma aliança e tal e pronto. Uma agulha, né? É, exatamente. O que a gente sabe é que são meios rudimentares, eles são funcionais, mas não se adequam a um trabalho profissional, tá? Então, felizmente, com o tempo, nós fomos conseguindo mostrar um pouco a necessidade da instrumentação adequada, né? Que isso é muito comum em outras áreas. Por exemplo, a acupuntura. É o que eu costumo dizer. Você não encontra acupunturista, por exemplo, que questiona a necessidade de ter um eletro. Sim, sim, sim. Você não encontra, assim. Ninguém fala assim, não, só agulha é o suficiente e basta, tá? Todo mundo sabe que agulha realmente funciona e tudo mais. Mas você tem determinados recursos que ajudam muito o trabalho do terapeuta. Isso que foi muito difícil. Mas, de uns anos para cá, isso tem melhorado bastante. As pessoas têm procurado uma instrumentação mais adequada, têm procurado passar uma imagem mais profissional. Que é até uma coisa que eu costumo brincar, né? Você é acupunturista, né? Então, assim, você pode, por exemplo, acender uma mocha lá, com um isqueiro, né? E pode apagar lá, batendo ela no chão. Você pode, não pode? Sim, sim. A mocha funciona do mesmo jeito? Ela funciona. Mas não, né? O acupunturista, ele tem um acendedor próprio. Ele tem um apagador próprio, né? Ele tem um abafador, né? Porque são coisas que você também passa um profissionalismo para a pessoa muito maior. É, cara, mas é, nós vamos aí tateando, né? Você, eu acho que você está com o seu trabalho fantástico aí de gel. É um trabalho que só tende mesmo a crescer. Eu acredito assim, você está trazendo aqui para o Brasil uma geobiologia, que na verdade é o padrão mais internacional e que é pouco conhecido mesmo, pouco praticado no Brasil. Não é que ela é pouco conhecida, ela é pouco praticada até em função das limitações, né, cara? Porque isso é um problema, assim, esses instrumentos e tudo, são difíceis, né, de ser importados. Mas para determinado gênero de pesquisa, você está usando, você sabe a importância que é para ter aferições adequadas, né? Você pode até citar algum exemplo aí da diferença, né? É, a tecnologia, ela cresceu. Hoje a gente tem, como eu falei, você pega o celular, ele funciona em quase qualquer lugar. Só que a tecnologia, ela também trabalhou para a área de pesquisa. Então a gente não pode esquecer que hoje você tem muita radiação, mas você tem uma tecnologia trabalhando em função também de fazer uma proteção para as pessoas, que acho que isso vai começar a ser divulgado. Já está sendo muito no México, já tem vários pesquisadores lá, tanto na Espanha também, como na Europa. Então hoje você tem tintas que bloqueiam, você tem telas que você pode estar utilizando, né, que tem uma composição com prata, que eles acabam fazendo... Então a gente não tem só aquela antiga gaiola de fara, né, que você enfia na... Você vê o transformador na rua e enfia na janela. Certo. Você tem uma tecnologia de pintura, de... E você poder usar essa tecnologia tanto para ferir quanto para se proteger. Então eu acho que isso, a tendência é que às vezes chega mais devagar aqui no Brasil, mas vai chegar aos poucos, acredito que é o futuro. Ah, sim. E nós, nós somos lá do passado, né? Nós somos do passado, estamos aqui lutando para sempre aumentar o conhecimento, acompanhar o desenvolvimento da radiestesia, da radiônica e da geobiologia. Agora é o seguinte, nós dois estamos com fome, certo? É tarde. Nós estamos com fome, então nós vamos lanchar aí, tá? Agradeço aí você que nos acompanhou nesse vídeo, espero que você tenha gostado. É um vídeo despretensioso, no sentido que é mais um bate-papo mesmo, ok? Mas um forte abraço, Leandro, muito obrigado da sua visita. Eu que agradeço, um abraço a todos. Meu querido...